No vídeo de hoje eu vou ser o filho de Mitsuki, porém eu vou ser um pouquinho inteligente que nem o meu vovô Orochimaru Mas pra vocês verem o que eu fiz, vocês tem que ficar até o final do vídeo Mas antes do vídeo começar eu tenho um desafio pra vocês Será que você consegue achar todos esses Orochimaru que estão no vídeo? Comenta a mensagem aí pra você ganhar aquele coraçãozinho no seu comentário E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal com o sininho e vamos tentar chegar na meta de 2 mil likes Agora bora pro vídeo Aí bota aqui, coloca um pouquinho mais de açúcar, coloca aqui, coloca um pouquinho mais de chacra Aham, e pronto, só falta uma coisa Alguma coisa bem açucarada, o que será que eu posso ir? Pai! Oi filho, você viu o Boruto? O Boruto? Eu vi Aqui ó Boruto Ai meu Deus, você ainda tá com essa... você ainda é fã do Boruto, é? Ah, eu sempre vou ser fã do Boruto, ele é o meu sol Ele nem quer ser Hokage Mas ele é meu sol Que sol o que, pai? Mas ele é Ah, tem o sol, sabe? Tá faltando sol então, hein? Quem é seu sol? O meu sol? É Léo, pera, pera Léo Não, mas tem que ser alguém, uma pessoa Pai, vai, me diz uma coisa, me dá uma opinião aqui ó Eu tô fazendo um experimento, eu preciso de algum doce Que doce eu uso aqui pra fazer esse experimento? Eu tenho cara de cientista Ai... E eu tô tentando seguir os conhecimentos do vovô Não, não pode Por que não? Porque dependendo, você pode ir pro lado do mal Eu não vou ser do mal, calma, eu não vou fazer experimento Ah, como que não é do mal? Você nem tem um sol Sol, ué Eu não tenho... Eu tenho sol sim, tá ali ó Vovô, ia acabar de chegar agora Ah, você ia bater a porta, né? Vem cá, vem cá É Nossa, o dia está normal hoje, né? Quem será que é? Que é a Suta? Ah, papai, não acredito Oh, Bitsuki, quanto tempo Ah, papai Cabuto 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 Cabo a base aí, ô Cabuto? Não tá usando muitas bases aí, papai? Depois a gente compra mais bases pra ele dar vida Tá natural Você tá natural, né? É claro que assim Deparecendo o moço que eu vi na internet lá Pode entrar, pode entrar, pode entrar, vovô, pode entrar Ah, me acompanhe, Cabuto Você quase nunca veio visitar eu, né? Ah, é que o quê? Ah, é que o tio Orochimaru quer te falar uma coisa Ele quer que você visite o covilho dele Nunca... Eu ia te convidar pra ir lá visitar a casa do vovô Não, não vai O Trevo vai visitar o Boruto Ah, por que não, filho? É porque... Porque ele vai na casa do Boruto Porque meu pai não para de falar que o Boruto é o sol Eu sou Ah, mas é o seguinte Depois do outro dia você visita a casa do Boruto Hoje você vem com o vovô, não é? Me contaram uma história que quando ele... Quando todo mundo esqueceu quem era o Boruto Você ficou brabo com ele, não é? Ah, fiquei Mas é porque ele não era mais o meu sol Mas depois ele voltou a ser o meu sol Ai, ai, ai Pai, vem... É pai não, é vovô, vem cá Ah, peraí, Travador Tô indo com o vovô É, peraí Ó, então fazendo uma experiência aqui Aí eu precisava saber Que tipo... Ó, um doce, me fala um doce Chocolate Um doce? É, chocolate é boa ideia Não, mas chocolate é um condimento É uma coisa pra fazer doce Fala outro Um doce, sabe? Um doce É Açúcar Você quer o quê? Um cookie? Pode ser biscoito também É isso, verdade, né? Ah, pode ser um biscoitinho Um bolinho, um bolinho Um bolinho Um cupcake Ah, um bolo Interessante Tá, eu vou levar Eu vou levar a minha experiência comigo Até esse laboratório, tá? Ah, pode que sim Hã? Pode ir junto Óbvio que pode, né, pai? Você é meu pai Ou precisa do sol junto? Ah Ah, seria uma ótima ideia Não, não tem nada de Boruto lá É Não é de Boruto, pai Mas tem que usar o Boruto Tem que usar o Boruto Que eu vou sair da vila É, mas é que eu dei minha base Eu ia comprar Agora não, acabou Relaxa, a gente pede Ai, 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 ai Tá, vamos indo Onde é que eu fiquei? Por aqui, já chegamos? Não, ainda não Venha, por aqui Por aí Mas eu tenho que passar na casa do Boruto Ai, não precisa de Boruto Chegamos? Ainda não E agora? Ainda não É, mas é aqui perto Ainda não Mas não dá enchente aqui não, vovô? Não, é claro que não dá não, Trevor Agora me siga Ah, sei lá Começa a chover aqui Olha só É pra baixo da terra? Não Não, aqui dentro é muito bem drenado as coisas Onde é que escorre a água aqui? Aqui dentro passa um rio aqui dentro É Entenda que o Orochimaru sempre pensa tudo nos detalhes Exatamente Olha só Viu porque que a água nunca Ela é ainda enchente? Ah Ai já vai tudo pro esgoto aqui, né? Exatamente, Trevor Não tem um cheiro muito bom aqui não, né, pai? Não, tem cheiro aqui Sei lá Como que não tem cheiro bom? Aqui tem um cheiro maravilhoso Ah, é que o cano do esgoto do Orochimaru passa por ali, ó E é filtrado Que legal, hein? Nossa, que legal, né, vovô? Nossa, não é muito legal isso, não Nesse lugar Mitsuki 42, Mitsuki 43, 44, 45 Quem é isso aqui? Ah, são os meus irmãos Quantos tios eu tenho? Alguns, Trevor Digamos que eu sou uma experiência Pera, se você é uma experiência Então eu sou filho de uma experiência? Sim Mas de uma experiência muito especial, Trevor Pensa nisso Mas claro, a gente tem um buruto ainda Não, 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 não Não, não, fique bravo, Trevor Ah, eu fico nervoso, eu fico nervoso Não, não fico nervoso Não, fique nervoso O vovô vai lá buscar um negocinho pra ti Tá com fome Ô, vovô Até o presente que você me deu Quando você era pequeno Eu sei que meu pai não pegou Do seu laboratório isso aqui, né? Ah, Kusanagi Não mostra Por quê? É segredo Então tá aí a Kusanagi Há um tempão Eu tava procurando ela Mas o papai falou que você que deu É, você que deu É, vovô Ah, eu que dei? É, vovô Então, Trevor, você tá com fome? Fome? Falando nisso, realmente Deixa eu colocar aqui a minha experiência Eu... Ah, você trouxe Eu realmente tô com fome mesmo Você aceitou Então, peraí só um minuto O vovô já volta Vai trazer comida? É, vovô Só um minuto Espera o problema Vambora, vambora, vambora Esse lugar não me traz boas recordações Por quê? Nada a ver Ah, já sei Porque não pega sol aqui, né? Não, é porque Eu não gosto muito daqui E o teu solzinho, véi? É, o Moruto Ah, o Cêbeza aí Trevor Você vai deixar sozinho aqui mesmo, é? Você falou que não tem medo Quem tá com fome? Uh, deixa eu ver Um bolinho pro Trevor Quase, né? Quase pegou, né safado Boa ideia, peraí Eu vou usar Em vez de comer isso aqui Eu vou usar na minha experiência Peraí Tá com fome também? Só faltava isso e... Oh, não é bonitinho Minha criação? O que? Eu escuto tudo que ele fala Mas olha só o que ele fez Uh, que legal Peraí, ele me segue Você deu vida É um bolo, Trevor Você é incrível Ele é meu novo sol Ah, eu peguei Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? O que? Eu peguei o DNA de todos os Hokages Aham O DNA do Sasuke Aham E do Moruto Do Moruto E do vovô E do vovô Ah, e sim Meu novo sol Não, segura a minha criação Meu novo sol O que você tá fazendo, Mitsuki? Vovô, briga com ele Mitsuki O que foi? É meu novo sol Então eu vou pegar Na criação do seu filho Vocês fazem o modo sábio das cobras, não é? É claro que sim E eu vou fazer o modo sábio do bolinho Sábio Sábio do bolinho Caraca, esse é o modo sábio do bolinho, não é? Caraca, mas que eu tô... Mas que eu tô... Eita O vovô gostou muito disso Toca aí, vovô Ai Ai E a voz tá forte Eu acho que eu tô um pouco... Ah, não tem nada de mais Acho que eu tô um pouquinho Deu uma forma... Ah, Trevor 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 Que força é essa? Eu não sei Não consigo me controlar Ai Calma, calma, calma Espera, eu vou Calma, calma, calma Calma, calma Eu só vou pisar no chão um pouquinho Pera Ai Cadê ele? Ele tá destruído tudo Ele é uma criação incrível Eu não posso tocar em nada Papai Ai, ai, ai Então para de tocar E como é que eu desativo? Ai, ai É uma força absurda É É só sair É, vovô não... A criação perfeita Vovô não tá bravo comigo, não é? Com certeza, não, né? É o meu laboratório Eu construí de novo Mas você está incrível Ele destruiu seu laboratório Ultimano Você não tá bravo com ele? Um pouco Um pouco Eu tô nervoso, sei Ai, eu vou para a aldeia da folha Então, vai lá dormir Não, não, não Chega de destruir Aldeia da folha, não Por que não? Porque você vai destruir tudo Volta aqui Mas como é que eu desativo isso aqui? Deixa eu usar no chão Não, Trevor Eu tô aqui também Você tá muito forte, Trevor Ô, tá me batendo por quê, vovô? Porque você não pode Você está descontrolado Mas não pode fazer isso, tá? Ai Não, 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 não Nós temos que te parar, Trevor Ai, ai Para com isso Cuidado, Trevor Ele é seu avô também Ai Ih, Deus Eu tenho o vovô Oro Timaru Sabe que ele sempre volta, né? Ah, ainda bem, né? Porque ele é Mas você controlou isso ou não? Calma Deixa eu só pisar no chão Calma Ah, não Vai ter que aprender a controlar Eu acho que eu tô um pouquinho forte dessa forma Não tô? Já sei como você vai controlar Ah Você vai ter que ter um sol Um sol? Vai, fala qualquer sol aleatório Vai Que tal o seu sol ser o Boruto? Não Não, não, não Boruto não Então eu sou só o seu chuchu Não Calma 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 Eu vou destruir o mundo, ninja Não, calma Fala outro mais legal agora Que tal o Naruto? Tá, estamos começando a melhorar as coisas O Sasuke? Oh, pisei no chão Controla? Controlei Chuchu Destruir o universo A dimensão Fazer, dobrar o universo E fazer uma panqueca com o universo Garoto Chuchu Ai, eu vou embora Eu vou fazer um croqueto no universo Eu vou fazer um croqueto Vou fazer uma bacia de modelar E eu pegar e girar ele E virar um peão Ai, garoto Chuchu Uuuiáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.